Fala aí pessoal, estamos de volta para mais um vídeo de DBD, estamos aqui com o Chris e pessoal o vídeo de hoje é o seguinte Hoje eu vou usar a Redom, mas não do jeito que você está pensando, se você entrou aqui achando que eu vou Bullinar o Killer com alguém, com o Redom, que é o método, por exemplo, que parece ser o método mais comum dessa perda que você é usada Para bullinar a Killer, não, não vai ser isso que vai acontecer aqui Hoje eu vou usar a Redom sozinho, da maneira que eu acredito que seja a maneira correta de usar essa perk Então a build que eu vou levar é essa daqui De cabeça, que é o Redom, que para quem não sabe o que faz quando eu entro no armário, se eu fico nele por 3 segundos Quando eu sair, eu atordoo o assassino, tipo se o assassino estiver na frente, eu saio e deixo ele atordoado por 3 segundos Rápido e silencioso é que ele tira o som das minhas ações, então eu posso entrar no armário sem fazer som Ele tira para pular, tá ligado? E tipo assim, pular barricada, pular janela, entrar no armário, enfim Granada de luz, para eu poder fazer uma granada, aproveitar, né? E cura interior, para que eu possa já aproveitar também e curar dentro do armário, tá? Então é isso, vamos buscar jogo, assim que eu encontrar, eu volto com vocês, vamos lá Vamos lá, pessoal, para a nossa primeira partida Vamos ver o que a gente consegue fazer essa brincadeira, tá? Todo mundo aqui? Não todo mundo não, mas... Tem uma galera Tá, é um dock Tenta dar um redão nele Se pá Olha o demônio Aqui O cachorro decide latir no meio da gameplay Mas tipo assim Usar o redão do jeito certo Varia muito, tá ligado? Tipozinho Na minha opinião O redão não é uma perk que você vai usar toda hora Tipo que... Porque senão fica manjado, tá ligado? Você vai fazer uma, duas vezes na partida E é isso Acabou Você não vai abusar A não ser que você... Seja em um SWF Aí você pode fazer o que você quiser Essa é a grande verdade Aí você pode fazer o que você quiser Fechou? Então vamos começar esse gem Pegar logo a nossa granada De luz E se ele vir Ele vai levar uma... Uma playzinha, viu? Pô, ele tem... A perk lá Da artista Na qual ele sabe O gem explode De regride, né? É, eu acho que foi por isso Que o Quentin gritou Pode ser por choque também Mas eu acho que não Vou fazer a minha granada Rapidão E já vou estar nesse gem Vamos lá, mano Tô rushante hoje, hein? Geralmente eu sempre tô na chase Agora a gente verteu os papéis Um pouquinho Só um pouquinho também Daqui a pouco eu pego uma chase Eu vou fazer a play Tipo, vocês vão ver Uma, duas vezes No máximo do máximo E tipo assim Às vezes ela vai funcionar melhor Só pra despistar o killer também Tá ligado? Se ele vir aqui eu vou comitar Foda-se Não veio Aqui eu grito Mas não tem importância nenhuma Ele quebrou alguma coisa aqui Obrigado, Quentin Você é um amor de pessoa, tá? Vamos ver se é que eu consegui Despistar ele Acho que consegui Se ele pular o buraco Vai ser melhor ainda Nope Aí já pedi demais Mas é É o que eu falei pra vocês Tá vendo? Às vezes você não vai nem conseguir Dar o head-on Mas Eu tava safe ali, tá ligado? Eu tava tipo Meio que invencível Porque Se ele não Se ele me achasse Eu ia ter o head-on Pra dar na cara dele, tá ligado? E como ele não me achou Eu me curei Tá ligado? Safe é demais Safe é demais Vou fazer o save aqui Olha ele ali Olha ele aí Olha eu acho que nem vai dar Pra fazer o save Olha o choque, cara Não aguento mais Receber choque, cara Finalmente vai me perseguir Obrigado Até que ele parou É só eu Agradecer, né, véi? Esse é o meu erro Esse é o meu erro Salvaram o cara Então eu vou Eita Tem dois geni na main, mano É difícil de nascer dois geni na main, né? Sei lá Mas não é uma coisa que eu vejo todo dia Então presumo que Seja Bem difícil Cadê ele? O cara ignorou um gen 9-9 Está fudido, Quentin Você vai ser tonelado de uma maneira Eu vou tentar salvar o Quentin Calma aí Ele ainda pode ter DS, né? Ele acabou de sair do gancho Acabou? Toma Ufa Olha o Quentin aqui, ó Depois de cortar o cabelo E fazer Três anos de academia Aqui, irmão Muito mais de game Explode ele Vou tentar fazer uma play de head-on aqui, hein? Para! Vou entrar aqui e fazer minha lanterna Minha lanterna não é granada Esse gerador está logo aqui Essa pallet que ele quebrou Estamos loucos já de novo Sai da loucura e ajudar ela a terminar esse gen Pelo jeito, mano O Doc não comenta muita chase Pelo menos comigo Ele persegue todo mundo Menos eu, velho Eu nem sou obsessão nem nada Terminamos o gen com risoles É cada nome Tá, estou perto do cara Talvez eu consiga fazer um save de granada Pera Onde que ele está? Eu vi um pouco de raid-terror Mas já passou Ali Por que eu estava vendo a aura do gancho? Tá Levou o último gen Vamos ver se ela passa aqui Nope Abri esse portão então Começar a abrir isso daqui Aqui tem dois armários E é bem próximo do portão Talvez dê para fazer uma play aqui Para a gente meter o pé, tá ligado? Hum Hum Tá Passa aqui de novo Para você ver uma coisa Olhou o armário errado Cadê? Cadê? Vai Talvez eu consiga fazer o que eu falei, mano Tipo, dar o choque nele E... Dá o choque não Só se for o choque de realidade, né? Certo 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 Sobrou Eu Chegou o corvo Chegou o corvo, velho GG A gente usou mais o quick and quiet Do que o próprio redon, né mano? Impressionante Vamos usar mais nas próximas partidas Porque senão vão me xingar aí no vídeo E eu definitivamente não quero ser xingado Então Na próxima partida eu juro que eu vou usar mais Só que tipo, eu não usei porque eu não quis, tá ligado? Eu poderia ter usado ali naquela hora Só que eu esperei porque eu achei que dava pra fazer uma play melhor, tá ligado? Mas é É isso Vamos lá pra próxima Deixa eu ver lá, mano Bora Bora lá então, pessoal Pra nossa segunda partida Já nasci grudado na máquina É um Nemesis Que me deixa feliz Sou Assim Um dos meus killers preferidos de enfrentar o Nemesis Eu sei que muita gente odeia Mas eu não consigo odiar esse cara Por ele ser ele Uh Cara, nada é Obrigado Tá, então Provavelmente a gente tem um inscrito Provavelmente não Certeza que a gente tem um inscrito Na partida com a gente Fico muito feliz que isso acontece Então vai um abraço Para o carnage E se você Cair comigo Você tem a obrigação Né De me levar uma lanterna Pelo menos roxa Tá Pelo menos roxa Porque um youtuber de sucesso Como eu Não é assim Nada menos que isso Tô zoando Óbvio Tem que ficar falando isso Por medo de ser mal interpretado É uma foda E olha lá O homem tem skin, tá? Respeite Fone ele não tem Fone ele não tem Porque eu fiz uma play burra E deu completamente certo Tá Não 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 Resolução esticada Resolução esticada Confirmed Tem que ser, velho Tem Que ser, velho Então eu vou ficar aqui E curar rapidão Nice Ele não me achou O que é perfeito Vou voltar pra esse jeito Hum Vem aqui, vem aqui, vem aqui Vem aqui, mulher Não Ah, ela tá no V9, será? Sei lá Achei que ele ia voltar pra pegar ela Mas não Não dá tempo de resetar todo mundo aqui Não tem que correr Hum Ele vai turnar lauado Não Sem desce Se ele tivesse pego virado pra cá, pelo menos Vai não Tenta salvar lá Tem que salvar em segurança, né Porque ele já não tem desce Tá, não dá pra salvar agora O que a gente salvar é basicamente matar ele Era óbvio Tá, dropei pra atrasar ele mesmo Deu certo Ok Ok Ele perdeu completamente Interessante Eu quero matar ele e o zumbi Vem Eu achei que esse era o fim da minha carreira Mas aparentemente não Nice Uh 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 Nice, joga bem Bom Consegui trazer ele pro outro lado do mapa O Adam rilou Tá perfeito, velho Tá perfeito Só o único problema Esse aqui foi o base Mas não é Então tá bom Eu poderia ter lupado o safe Ter entrado na check Dropado e tudo mais Só que Não tive tanta coragem Optei mais por ir por fora Pra não ter que gastar a pallet Tá bom Aqui Eu prefiro esse cenário Do que o cenário no qual Eu entraria na check Droparia e tal Que daí no caso Eu não preciso dropar a check A pallet fica em pé Pra gente poder usar mais tarde Né, mano Então o Adam tá certo Em ficar fazendo gem Vamos ver se alguém vai saber Que eu tô no gancho Sabe Nice Vamos ruxar aqui O Adam tá ruxando ali A gente ruxa aqui Olha o que ele vê Ele já levou dois Olha o que ele vê Ele já levou dois Será que ele tem A perk lá da artista? Não porque eu não ouvi O Adam gritar O do Adam deve estar Muito próximo também Aqui ele leva dois, hein Tipa Só tô torcendo Pra que ele não vá no Adam Se ele for no Adam Eu vou parar tudo Pra tentar ajudar o homem Tá no Adam Tenta ajudar o Adam Eu sei que ele tá pra cá Tava, né É, o Adam tava pra cá mesmo Eu sei porque o Adam tá infectado Ele não tava antes Olha isso, mano Será que ele tá Ele tá ali Vamos ver se eu consigo, né, mano Tentar fazer alguma coisa aqui Pra ele não morrer, velho Se pegar já era Pegou É Tentei ajudar, mas Infelizmente não dá pra salvar todo mundo, velho Infelizmente Tem esse gem bem próximo de ser terminado Vamos ficar de olho pra ver se ele vai vir pra cá Mas eu acho que não Acho que ele foi lá pra main Não, ele tá no canto Ele tá ali Tá, eu termino esse daqui Vai sobrar do main ali E Por outro lado, né É pra ter um pra esse lado aqui também, eu acho Vai ter um ali, ó Mas eu vou ali no main Que tá na metade Esse aqui tá na metade, é Nossa, ele deu pop, velho Não vou nem tocar ali Porque senão ele dá outro pop no gem E pior ainda mais o negócio Não me viu Ele foi lá da pop mesmo Ainda bem que não tinha Que eu não tinha Ele foi lá Por que que a Yu tá indo ali? Vai fazer gem? Ué? Ah Ué? Não sei de porra nenhuma Esse pá acabou a brincadeira, viu Torcer pra ela ter aquele Breakablezinho, tá ligado? Imagina, ele não é unbreakable Tive que tentar, né Tive que tentar Bom, GG Deu pra dar uns redonzin No menino E tipo assim Eu não fiquei forçando pra dar redon, tá ligado? Sempre que eu tive a oportunidade Eu usei Não é que nem quando você tá em um squad Fechado pra dar redon Que você só faz isso, tá ligado? E tipo assim Eu acho redon uma perk viável Pra quem quer só jogar normal Sabe qual é que é? Então é isso É... Foi uma boa partida Não boa o suficiente pra gente vencer Mas... Foi divertido Foi divertido Foi uma boa disputa E... Vamos lá pra próxima E última Né? Essa vai ser... A melhor Prometo Ué? Ela escapou do colo Será-se que vai ter um... Não GG Vamos lá pra próxima partida, pessoal Te vejo lá Bora Bora lá, mano Mano, é por isso que eu amo DBD, véi Tipo assim Quando que você já imaginou Ver o Chris Em... Em Midwitch, tá ligado? Em Silent Hill Mano, que? Tá ligado? Que? Ah, véi Eu sou apaixonado por essa porra aqui Não tem como Não tem como Não tem como Eu... 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 Tipo assim Eu não vou parar de jogar esse jogo Até essa porra morrer Até não ter mais um player Mas vai sempre ter um player Porque eu sempre vou estar aqui Tá ligado? Mano Desabafei E tipo assim Eu acho que vocês pegam muito no pé do jogo Sem sacanagem Óbvio Tem algumas coisas pra eles resolverem E tal O jogo é bem bugado Mas essa porra de ficar criticando Sem parar o jogo Não faz bem pra ninguém Tá ligado? Não faz bem pra ninguém E é desnecessário Minha opinião Falei Tô leve Infelizmente eu não vou poder fazer o gênio Com as garotas Mas elas vão sentir a minha falta Quer ver? Vou até olhar Não Não vou Deve ser um Killer Stealth Tipo um Ghost Ou até mesmo um Bubba Legal Tá, o Bubba pegou ali De jeito aquele cara Né E vamos lá Já já ele leva Este gerador também Até ficar quieto pra vocês ouvirem o som de Midwich Basement Bacana Olha, primeiro gancho Num base De Bubba O cara não tá mal não, tá? O cara não tá mal não Longe disso Caralho, eu juro que eu vi no Edge ali Na No poster E o Bubba não tá campando Pelo menos Não que eu saiba Porque eu ouvi o raio de terror dele aqui Eu não vou parar de fazer este gerador Pelo menos não agora Porque Tem duas pessoas que podem ir pro save Caso ele não esteja caminhando Se ele estiver campando mesmo Se ele estiver campando Tipo assim Na escada do base Aí não vale nem a pena tentar Eu vou tentar Porque eu sou outroista Mas Se eu tô ouvindo o raio de terror dele pra cá Então Provavelmente ele não tá campando Não Tá Fazer a granadinha E vou meter o pé Aí é fudido Aí Fode E é legal que o Bubba É um killer perfeito Pra você usar redom Tá Porque Enfim Você pode entrar no armário Calterar a serra E você não precisa acertar Time Tá ligado Porque Eu vou lentamente caminhar pra baixo Ele não me viu Perfeito Calma 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 Agora sim Perfeito Perfeito Nice Véi Consegui tirar os dois do porão Serviço de resgate Stars Aqui a gente não brinca não Serviço de resgate Stars Tá o que? Ah Respeita Tá de sacanagem Ué Ué Serviço de resgate Stars Tá o que? Para Vai chegar na cidade palhaçada aqui Porra Mentira Já tinha até começado a animação do stun Véi Todo mundo viu Aqui ele vai ter que girar perfeitamente Vai Só usa uma carga Por quê? Agora stunou Perfeito Vamos andar pra recuperar Nessa exaustão Apesar que é bem impossível De usar duas vezes Né? Uma chase É dom Morri Meu Deus Nice Sabe pra onde eu vou voltar Fernando Pra essa god Me perdoa Eu sou muito ruim velho Por que que eu não dropei? Agora eu vou pro base Eu nunca mais vou escapar Madalina Não Sui Não Ah véi Caguei no pau Mano Escorreguei Na merda Espalhei por Todo meu quarto E ainda Mano Sabe Mano Mano Que merda colossal Que eu fiz Tipo Eu tinha a faca O queijo na mão Sabe o que eu fiz? Bom Eu Ah Não Não Bom Bom Foda time Agora eu tô fudido Cara Por que né velho? Por que que eu tenho que fazer essas plays? Assim Não é nem uma play Questionável Tá ligado? É uma play horrorosa E bom Só Só uma play horrorosa Sabe? Vamos dar cobre? Ah véi Hoje eu tô sentindo que é o dia Eu acho que eu dou um cobre aqui Eu acho que eu dou um cobre aqui Infelizmente Ih Dá pra vir Dá pra vir Dá pra vir Execute The Tech Pegou Pegou Nice Eu não sei se Tô safe então Pô Não é tão ruim Quanto eu pensei Perfeito Nice Tá consegui sair do inferno Mano Consegui sair do inferno Da pior posição Possível Vou meter o pé daqui Eu tô fudido Eu tô fudido Eu tô fudido Timo Sabe o que? Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Redon Você tem redon sim Mano No way Velho Ela entrou no armário sem nada Jane Minha janela Obrigado Obrigado Vamos resetar aqui rapidão Como ela tá viva Como ela tá viva Não tenho ideia como ela tá viva Certo Certo Deu bom Tá bom mano Você não tem ideia que eu tô aqui Perfeito então Aqui já foi Ali também Falta só mais um gen Eu não relei em gen essa partida Mas é porque eu não tive oportunidade ainda Vamos ver se eu Eu vou tentar fazer um gen agora Se eu tiver oportunidade Eu vou fazê-lo Tá bom Obrigado É pra ter um pra cá Você pode ser o que quiser Você pode ser O mais querido O mais querido Não sei onde tem gen Tem aqui velho Que spawn esquisito De gen mano Tá Vamos ver se eu consigo pegar Minha granada ainda né Bumbum granada Vai Taca 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 Sim guys É assim que você usa head on De forma Eficiente Correta Majestosa E incrível Fechou Bom Com esse tutorial Feito Eu finalizo o vídeo de hoje Por aqui Tá bom Eu sei que você Provavelmente perdeu Muito 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 Vendo esse fim Ah Vai todo mundo escapar Eu durei bastante Me perdoa Tô perdoado Muito obrigado Bom Eu agradeço a você Que assistiu até aqui Se você curtiu Por favor Não esqueça de avaliar Ficarei feliz Empolgado E contente Fechou Vamos ver Calma E precisa Ó Me gabo Tá Eles vão abrir o portão E vão meter o pé Né Essa aqui cai Mas não tem problema Porque o Tep tá aí No armário No armário Mas tá aí Eu só vacilei nesse final Mano Não deveria ter Pulado Pra dar head on nele Porque eu pensei Que ele ia ir lá Tentar abrir Tariado Não me pensei Que ele ia só Ficar olhando ali Sei lá Esquisitão Babacão Esquisitão Ela não tem redão Nice Estourou bonitinho O portão tá 99 Né Quase 99 Ó Tão abrindo aí Se ela correr Virar a direita Que agonia Ela não olha pra trás Ela não olha pra trás Que agonia Olha pra trás Dá só uma olhadinha Aí não tem nada Tá Segue reta Direita Direita Ouviu né Não tem nada aí É Eu acho que a Jenny Também fica Porque Enfim É Toma Ninguém tem BT Se eu rolar um resgate Aqui Eu vou ficar muito surpreso Tá Serei sincero com você Ficarei muito surpreso Porque É bem difícil de salvar Nesse encontro um buba E se ficar mais um Ah Eu não ficaria surpreso Mas eu ficaria triste Né Porque eu tive que Batalhar muito Pra Esses caras Poderem escapar Eu não acho justo Que eles Desperdissem Essa oportunidade Que eu dei pra eles De viver Ah é É que eu Não fiz muita coisa Eu só loopei E eles que fizeram Todo o processo De gerador E tudo mais Não dá pra salvar Mano Não adianta Nice Eles vão embora Ela até Tá até errando Skill check Tep Vai embora enquanto você pode Cara Vai embora Enquanto você pode Cara Não 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 Por que Por que Você vai acabar ficando Cara Agora você vai E agora o bicho Tá ali Meu Deus Você é muito sortudo Tep Jesus Cristo Vai Mano Tá pra nascer um cara Mais cagado Pode ir lá trocar a fralda Porque você Está cagado Fechou Pessoal é isso Vou finalizar por aqui Eu te amo E eu te vejo No meu próximo vídeo Até lá mano Fui Tchau Tchau Tchau